Será que tem como deixar ela na mesa? Tem! Tem? Deixa eu ver! Pega ela! Aqui! Não, deixa eu ver! Olha aqui! Olá, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo! E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 65 da nossa série de Minecraft em Vida Real! E eu tô aqui com o Ale! Oi! Oi! Bom, pessoal, no último episódio nós fizemos uns negócios muito, muito, muito legal, ok? Eu vou mostrar pra vocês já, já, mas caso você não tenha visto, vai ter um link aí na descrição pra você dar uma olhada, ok? Ou uma anotação aí na tela pra você clicar, ok? São 25, 26 minutos de vídeo, o vídeo passado é muita coisa, então não perde, ok? Você não pode perder aquele vídeo! Bom, outra coisa que eu tenho pra avisar pra vocês é que hoje nós teremos mais 5 vídeos além desse! Paraíso, ok? As 2 horas da tarde teve trailer de novo de Chernobyl, mas é um trailer diferente! É um trailer agora que dá um spoiler e tal, ok? Do que que pode tá acontecendo lá! Então, cara, confere o trailer e aí as 4 horas da tarde a gente tem... Um vídeo muito épico, às 6 horas da tarde também e às 8, muito, muito, muito épico, ok? Então, é isso! Bom, vamos lá! Antes de começar aqui, eu preciso ler alguns comentários que a galera falou a mais de filho, né? Porque no último episódio, pessoal, não sei se vocês lembram, mas a gente fez uma brinquedoteca, uma brinquedoteca pro nosso filho! E, cara, ficou muito legal! Você gostou, né? Eu gostei! Gostou? O que a gente fez? Você lembra? A gente fez boneca! Hã? A gente fez uma boneca! A gente fez uma boneca? Fez! Sério? Fez! Certeza? Certeza! Eu não lembro disso aí não, hein? Fez um baú! A gente fez um baú, exato, muito legal! A gente fez também um navio, né? Fizemos soldadinhos e tal! Ficou bem da hora, galera! Já vou mostrar pra vocês! Primeiro eu só vou falar o nome de mais bebês que sugeriram! Vamos lá! Júlia Lima sugeriu menina Melissa e menino Lucas ou Davi! Rafael Lima! Menino Francis Gladison! Menina Francis Valda! Aí... A Ira Neide sugeriu de menino Gustavo e de menina Alice! Aí a Laura Payne sugeriu de menina Rosane ou Ranieri e de menino Glauber ou Guilhermino! Meu Deus do céu! Você já sabe o nome que a gente vai dar pro nosso filho, né? O Albert! Não! Sério! Rafaela! Se for menina! E se for menina? Jorge! Jorge! Jorge não é meio nome de velha? Ah, ué! Mas ele vai ficar querendo os peças da vida? Não! Mas sei lá, né? Ele pelo menos vai ter que ter uma... Na criança ele tem que ter um nome diferente, né? É! Não sei! Qual o nome que a gente pode dar pra ele, meu? Ahn... Cedric! Cedric? Cedric Diggory? Cedrico Diggory! Cedrico Diggory! Ok! Beleza! Pode ser então, Cedric! Aí... Vamos lá então! Vamos deitar aqui! Deixa eu ver aqui a brinquedoteca! Olha só, pessoal! Como que ficou a brinquedoteca! Soldado aqui! Aí tem um lobinho! Tem boneca! Tem... Tem tigre! Tem soldadinho! Helicóptero! Navio! Aqui alguns bichinhos de pelúcia! Ahn... E aqui o baú que a gente tava falando, né? O baú tá bem, bem da hora mesmo! Bom! Ok! Mas vamos lá! Vamos mostrar pro pessoal... Ahn... Quem ficou no cantinho dos inscritos! Né? Porque faz acho que dois episódios que a gente não mostra! A galera tá cobrando aí! Vamos lá! Alessia, tem algum desenho que você escolhe aí? Que você escolhe? Ahn... Alguma que você lembre, não sei! Tem um que eu achei muito lindo! Que é... Calma aí! Qual que é o nome? Vou achar... Calma aí! É de uma menina ou de menina? É... De uma menina que não escreveu o nome! Tá, achei! Achei! É... É da Júlia! Calma aí! É Júlia! O Twitter dela é Te Amo Rezende! Te Amo Rezende! E ela fez a gente abraçado! Helena Abraçado! No castelo... Legal, legal! O Twitter dela é Te Amo Rezende! Só? Acho que sim! Tá escrito aqui! Ok, não tem underline, não tem nada! Tá escrito o hashtag é DR! Mas no user! Acho que... Não, acho que não! Tá! Deixa só assim! Bom, ok! Então eu vou mostrar pra pessoa em 3, 2, 1... E... Badons! Olha só! Que legal que ficou esse desenho! Muito obrigado, Júlia! Muito obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo ao canal! Beleza? Júlia Spindol 13! Júlia Spindol 13! Ela foi na X5! Aê! Legal, legal, legal! Bom, ok! Então, Lê! Tá preparada pra ter um filho? Sim, senhor! Então, vamos lá no quarto! Vamos lá no quarto! Parece que é uma cirurgia o negócio, né? Vamos lá no quarto! Vem aqui! Eu tenho... Eu não sei se precisa de alguma coisa, algum item, algo do tipo, eu não sei! Eu vou tentar aqui, calma aí! Aqui! Ih! Resende de filho, eu gostaria... O quê? O quê? O quê? Resende de filho, eu gostaria de ter um bebê! É menino! Daqui, 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 deixa eu ver! Mentira! Taca aqui! Não, calma, eu preciso primeiro dar o nome aqui! Qual que é o nome? Ah, mas nasce de mim, não podia... Qual que é o nome? É menina? Menina! Não creio! Rafaela! Com dois Ls ou um? Dois! Nossa! Caraca! Aqui, deixa eu ver! Pega ela, hein? Pega ela! Um, dois, três e vai! Pega! Pega! Ih, caraca! Não dá pra... Ih! Não! Não dá pra jogar ela! Parece que isso é uma má ideia! Eu sou a mãe! Eu sou a mãe! Não! Coloca aqui! Não dá, não dá! Bata ela! Não dá! Calma aí! Calma, deixa eu bater a cabeça dela! Calma! Ai, eu quero ter outro! Não tem como! Calma! Aperta com o botão direito em mim! Você tem um bebê! Você já tem um bebê! Ih! Não tem como! Então tá, eu sou a mãe! Não! Só que a gente precisa trocar todo esse quarto! Caramba! Não é, deixa! É, vai que a gente tem um filho depois, né? Não sei! É! E é brinquedo! Todo mundo gosta de brinquedo! Sim, sim! Ainda mais uma aranha robótica, um cubo, um negócio desse! Mas caramba, meu! Calma aí que eu vi um negócio aqui que eu achei muito legal que eu quero fazer! Rafaela! Aqui! Tá aqui o nome! Tá aqui a querida Rafaela! Muito legal! Muito legal! Gostou dela aqui? Eu gostei! Olha aqui! Apesar de não ter visão! Olha a carinha dela aqui! Cadê? Aqui a carinha dela aqui! O que é? Você não tá vendo não? Tô! Olha aqui! Tem cara de joelho? Hã? Tem cara de joelho? Todo bebê tem cara de joelho, né? Todo bebê tem cara de joelho, mas... Ok! Caramba! Caramba! Meu Deus! Por que que ele veio pra mim? Você devia ter pedido! É... Aff! Que droga! E como que a gente faz pra ele crescer, será? Não faço ideia como será? Não sei! Será que tem que deixar no colo? Para! O que? Para! Meu filho! Será que tem como deixar ela na mesa? Tem! Tem? Deixa eu ver! Pega ela! Aqui! Não! Deixa eu ver! Olha aqui! Pegou! Boa! Olha, meu amor! Caraca! Deixei ela na mesa! Meu Deus! Mas você consegue ver ela agora? Não, não dá pra contar o chão não! Fazer umas coisas assim... Eita! Estou desbando com a minha pique! Caraca! Para, 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 para! Vamos machucar ela! Caramba! Que legal, meu! Agora a gente precisa saber, pessoal, como que... Será que ela fica no berço? Acho que não, não, não! É, precisa fazer uma caminha! Sim, a gente precisa fazer uma caminha pra ela depois! Mas, bom! A gente precisa saber agora como que a gente faz pra ela crescer, galera! Ó, tá escrito aqui, ó! Clique com o botão direito no chão para que cresça um bebê numa criança quando estiver pronto! Ah, entendi! Mas, ok! No próximo episódio, então, a gente faz ela crescer, né? E a gente vê como que ela fica! Será que ela vai ser bonita? Vai ser linda! Vai ser linda! Vai puxar a mãe! Ok! Então, é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado! Nós tivemos o nosso filho! Na verdade, a nossa filha! Eu tenho um filho pra jogar futebol com ele! É, mas é que ela joga futebol também! É, mas... Ok! Galera! Então, eu vou ficar com o vídeo por aqui! Eu só quero que vocês deixem muitos e muitos likes nesse vídeo! Porque é muito importante! Ok! Ainda mais porque a gente teve nossa filha! Então, cara! Todo mundo deixando o like aí! Ok! É nóis! Valeu! E o meu Instagram tá na descrição! O meu Twitter! O meu Facebook! Tudo tá aí na descrição! Ok! E temos mais cinco vídeos além desse! Um ao meio-dia! Outro às duas! Outro às três! Outro às quatro! Outro às seis! E outro às oito horas da noite! Valeu! Falou! E tchau! Tchau!